Marugeiro Tá te esperando Marugeiro O mar não tá pra peixe O mar não tá pra peixe Marugeiro Canta pra sereia Canta pra sereia Canta pra sereia 70 anos que eu passei lá na Jurema Seu mizangal tá com fogo no rochedo Meu cachimbo é um segredo pra quem me deseja o mal 70 anos que eu passei lá na Jurema Salve, salve todas as canelas de enema Que nos entregaram todo amor Que nos entregaram todo amor 70 anos que eu passei lá na Jurema Salve, salve todos os cabocos de pena Hoje eu aprendi da quadruma Hoje eu aprendi da quadruma Eu tô trocando de pele Perdendo as minhas penas Fortalecendo meu chocalho Minha milonga, cebola, incensoria Trocando de pele Perdendo as minhas penas Saciando a minha sede O meu espírito é o mar, o sal Abrindo os contais de proteção O arcanjo renegado pra afastar todo o mal Abrindo os contais de proteção O arcanjo renegado pra afastar todo o mal Pra afastar todo o mal Afastar todo o mal Afastar, afastar, afastar todo o mal Eu vou voltar pros braços Da minha mãe Da minha mãe Janaína Janaína Eu já não quero saber mais De confusão Vou lavar minhas mãos No colo de Odoiá No colo de Odoiá Ei, ei mãe Tá me escutando? Eu tô aqui aterrado Sei que a senhora tá aí no fundo do mar Mas eu perdi o caminho Tá tudo muito escuro Por favor, mãezinha Me ajude a te encontrar Parecia um sonho qualquer Um sonho qualquer Mas era uma mulher Mas era uma mulher Na verdade Na verdade Na verdade Entre anjos e demônios Se encontra o equilíbrio Em que cada ser Para ser Deve se encontrar É só chamar a força Que ela vem É só chamar a força Que ela chega É só chamar a força 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 É só chamar a força